Música Se limpa né a tela? Já ganhei um beijo na caixa lá menina Ahhaela Mas vou lutar Só pra lá Mas vamos tomar tudo mesmo Só pra você né? Não vai voltar É ali vô a vari... Mas vamos lá pra lá pra mim Hum Música A CIDADE NO BRASIL Obrigado.